Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, o Jornal da RCT está no ar. Acordo para Educação em São Leopoldo. Serviços de limpeza em Novo Hamburgo. Canoas esteve presente na posse do novo presidente da Grã-Pau. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da RCT. Acordo para Educação em São Leopoldo. Parceria fechada entre a Prefeitura do município e o SESI para monitorar a educação na cidade. Confira todos os detalhes com Del Moraes Júnior. Assinado o termo que viabiliza Programa de Consultoria para Educação de Qualidade. Foi assinado pelo prefeito em exercício de São Leopoldo, Daniel Dautschefer, o termo de cooperação para a implantação do Programa de Consultoria para Educação de Qualidade na rede municipal de ensino. O convênio é uma parceria do Serviço Social da Indústria, o SESI, e da Secretaria Municipal da Educação, ESMED. O programa visa a melhora dos indicadores de qualidade da educação básica, através de capacitações para gestão escolar. A formação será realizada com as equipes diretivas das escolas municipais e de ensino fundamental, assim como Educação Infantil de São Leopoldo. O programa abrange 48 escolas do município, sendo 37 de ensino fundamental e 11 de educação infantil. As capacitações tiveram início nos dias 24 e 25 de março e vão até julho de 2016. Dautsche salientou a importância do programa para diretores e supervisores das escolas. Desde o período eleitoral, vem sendo discutida a ideia de qualificar a gestão escolar devido à relevância deste cargo para a sociedade, lembrou Daniel. Delmar Júnior, para a TV São Leopoldo, uma emissora da rede comunidade de televisão. Lojas do centro de canoas são vítimas de arrombamentos. Polícia aconselha a denunciar as ocorrências e a Brigada Militar está fazendo barreiras no município. E Jairo Jorge é empossado vice-presidente da Reforma Federativa da Frente Nacional de Prefeitos. Você confere agora todos os detalhes com o repórter Jairo Cuba. O prefeito de canoas, Jairo Jorge, foi empossado na última quinta-feira, 9 de abril, como vice-presidente da Reforma Federativa da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, juntamente com outros nomes que formam a diretoria executiva da entidade. Até o momento, Jairo Jorge representava a FNP como vice-presidente para assuntos de educação. A eleição ocorreu na quarta-feira, dia 8, e renovou a diretoria 2015-2016 da FNP. As escolhas foram realizadas durante a 67ª Reunião Geral da FNP, incluída na programação do terceiro encontro de municípios com desenvolvimento sustentável. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, passou o comando da entidade para o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, eleito por consenso, como o novo presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Os prefeitos de São Paulo, Fernando Radá, e de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, respectivamente, são o primeiro e segundo vice-presidente da entidade para o Bienio 2015-2016. Mais informações no site da FNP, fnp.org.br, e no site da terceira EMDS, emds.fnp.org.br. Fraude com notas falsas pode chegar a 11 milhões de reais. A Operação SUSEP investiga as diárias pagas, a Superintendência de Serviços Penitenciários. E a Unesco e o Ministério da Educação divulgam relatório Educação para Todos. A conclusão do relatório Educação para Todos é que, apesar de a maioria dos países não ter cumprido as seis metas, dentro do prazo, o mundo avançou em direção à universalização da educação. Hoje, existem 34 milhões de crianças a mais nas escolas. Na apresentação dos dados brasileiros, houve divergência. Para a Unesco, o Brasil cumpriu só duas das seis metas estabelecidas. Já para o Ministério da Educação, o Brasil atingiu cinco delas. A Unesco considera que o país alcançou a educação primária universal e garantiu igualdade de gênero. Já o Ministério da Educação avalia ter cumprido mais três metas. Educação infantil e primeira infância, com 81% das crianças de 4 e 5 anos estudando, acesso ao ensino médio e técnico, porque dobrou o número de matrículas no ensino profissionalizante e melhora da qualidade da educação. Imagino que o Brasil queira que a Unesco reconheça todos os avanços que já tiveram. E a Unesco reconhece os avanços que o Brasil teve. O Brasil teve avanço em todas as metas. E é importante, muito importante, nós reconhecermos esses avanços. Agora também é importante reconhecermos que temos que melhorar ainda mais. Já a meta de reduzir a taxa de analfabetismo de adultos não foi atingida, tanto na avaliação da Unesco, quanto na do Ministério da Educação. O objetivo era chegar a 50% de redução, mas a queda foi de 23%. É muito importante ter clareza de que nós fechamos a torneira do analfabetismo. Hoje existe acesso à escola. E esses que têm acesso à escola não são os analfabetos. Os nossos analfabetos, infelizmente, são pessoas que viveram analfabetas, que estão mais velhos. Então, o importante nesse caso é criar políticas para um grupo de pessoas, que é um grupo mais idoso, que já viveu, e que não é muito facilmente levado a procurar a escola. E agora você confere a previsão do tempo para a área de cobertura da RCT. Tchau, tchau. Serviços de limpeza em Novo Hamburgo. Confira todos os detalhes agora na reportagem. A Secretaria do Meio Ambiente, a CEMAN, concluiu na última quinta-feira o serviço de limpeza de poda e de roçada que estava sendo realizada na Praça 20 de Setembro, no centro de Novo Hamburgo. Além dos trabalhos de manutenção, a equipe da Diretoria de Limpeza Urbana realizou também a revitalização do canteiro central da praça. Vão ser replantados vários tipos de mudas, como a clorofito, a grama preta, a alegria de jardim, o cravo e o tagete. O mesmo serviço foi efetuado na Praça do Imigrante. O receptivo turístico também recebeu uma nova pintura, nas cores azul e amarela. E teve Semana do Autismo em São Leopoldo. Criada no ano passado, a semana entra no calendário oficial neste mês. Vereadores criam Semana de Conscientização do Autismo A partir de abril de 2015, São Leopoldo deverá ter a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, oriunda de projeto apresentado pelos vereadores da bancada do PSDB na Câmara, Marcelo Buss, Karol Khrushchevski e Aurélio Schmidt. Conforme o texto, a semana temática será realizada anualmente a partir do dia 2 de abril e passará a integrar o calendário oficial de eventos do município. Os objetivos do projeto são divulgar ações voltadas à conscientização sobre o autismo, promover campanhas educativas para eliminar a discriminação e ampliar as medidas de inclusão social dos portadores de autismo. De fato, a criação da semana significa a intervenção do poder público para dar foco a um sério problema de saúde que aflinge inúmeras famílias. O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento do indivíduo que afeta sua capacidade de comunicação, socialização e comportamento. A Organização Mundial da Saúde estima que existam mais de 70 milhões de autistas no planeta. Deste montante, calcula-se que 2 milhões sejam brasileiros, 120 mil no Rio Grande do Sul e cerca de 2 mil crianças em São Leopoldo. João Batista Mandelli, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Vale dos Sinos, a AMA, lembra que o autismo é um distúrbio ainda desconhecido por boa parte da população. Daí a importância do projeto apresentado pelos vereadores para beneficiar os portadores e suas famílias. O projeto foi protocolado na Câmara Municipal pelos vereadores Marcelo Busch, Carlos Chuschevski, acompanhados por João Mandelli e Rafael Kefet, representante da Secretaria de Integração Social. Delmara Júnior para a TV São Leão, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Foram confirmados neste ano 78 focos e 2 casos de dengue em São Leopoldo. Os números reforçam a importância de ações de prevenção à proliferação do mosquito transmissor da doença na cidade. E Canoas esteve presente na posse do novo presidente da Grã-Pau. E quem conferiu todos os detalhes foi o repórter Jairo Cuba. A prefeita em exercício, Beth Colombo, esteve presente na posse do novo presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, Grã-Pau, o prefeito de Gravataí, Marco Alba. A cerimônia aconteceu no final da manhã da última quinta-feira, 9 de abril, no Hotel InterCity, em Gravataí. O novo presidente ressaltou a importância da Associação para o Rio Grande do Sul, desde o primeiro mandato, em 1985, exercido pelo ex-prefeito de Campo Bom, Karl Heinz Koptik. Presente no ato, o governador do estado, José Ivo Sartori, falou também sobre o papel de relevância que a Grã-Pau desempenha para a economia e vida social do estado. Reúne municípios, 14 polos, responde por mais de 50% do produto interno bruto, destacou o governador, afirmando o apoio do governo a Grã-Pau. Compuseram a mesa da cerimônia o ex-presidente da Grã-Pau e prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Paulo Alberto Biar, o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Famurs Seger Menegás, o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, presidente do Parlamento Metropolitano, Mauro Pinheiro, o presidente da Câmara de Gravataí, Juarez Souza, os deputados estaduais Liseiane Baier e Tiago Simon, além do governador do estado, José Ivo Sartori, e do prefeito, Marco Aurélio Alba. A Grã-Pau é uma associação sem fins econômicos, formada por 14 dos 32 municípios que integram a região metropolitana de Porto Alegre, sendo eles Alvorada, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Sapucaia do Sul e Viamão. A associação foi criada com o propósito de ampliar o diálogo entre os municípios com um espaço para debates e decisões políticas, capazes de representar os interesses dos municípios da região, promover a cooperação e buscar soluções para problemas comuns. A Grã-Pau representa 25% do eleitorado, 26% da população do estado e um terço do PIB gaúcho. E agora, o bloco de esportes com Jairo Cuba. E o Tricolor está classificado à fase semifinal do Galchão 2015. Na última quinta-feira, na Arena, venceu a equipe do Novo Hamburgo nos pênaltis pelo placar de 6x5. No tempo normal, um empate em 1x1. O Grêmio ainda desperdiçou um pênalti com o jogador Douglas nos 90 minutos. Mas nas penalidades, o goleirão Marcelo Grói defendeu duas vezes e garantiu o Tricolor na fase semifinal para enfrentar a equipe do Juventude. E voltando lá para o Rio de Janeiro, o Fluminense conquistou a classificação à fase semifinal no último minuto e com um gol contra. Isso mesmo, venceu a equipe do Madureira pelo placar de 2x1 no sufoco e o Fluminense precisava da vitória, senão estaria fora do Campeonato Carioca. Vamos conferir os gols da partida. O Fluminense precisava da vitória, senão estaria fora do Campeonato Carioca. O Fluminense precisava da vitória do Campeonato Carioca. Outro semifinalista é o Juventude, o Alve Verde lá de Caxias do Sul, que venceu na noite da quinta-feira no estádio Colosso da Lagoa Erechim, a equipe do Ipiranga pelo placar de 2x0, dois gols marcados por Wallace. O Juventude, que ao longo da primeira fase ficou na sexta colocação, conquistou aí uma vitória importantíssima fora de casa e irá enfrentar o Grêmio na fase semifinal. Vamos mais uma vez lá para o Rio de Janeiro, para a cidade maravilhosa, para conferir os gols da vitória do Vasco sobre a equipe do Volta Redonda por 4x1. Com a vitória, o Vasco garantiu a sua vaga semifinal. A vitória, o Vasco garantiu a sua vaga semifinal. A vitória, o Vasco garantiu a sua vaga semifinal. Obrigado. E para encerrarmos os esportes por hoje, vamos falar de um drama pessoal. O volante magrão do Novo Hamburgo, com passagens por Internacional, Palmeiras e outras grandes equipes do futebol nacional, deu uma declaração antes do jogo contra o Grêmio na Arena, que no ano de 2011 teve um câncer nos testículos. É uma situação complicada do volante magrão e, devido a isso, ele foi pego no exame anti-doping, na partida contra o Inter, lá no início do campeonato, na quarta rodada, na terceira rodada do campeonato gaúcho, foi constatado o doping no jogador magrão e ontem ele, até a nível de defesa, explicou a situação dramática, uma situação complicada, onde ele toma medicamentos para controlar a doença e veio a público ter que externar a situação, que como ele mesmo disse, em prantos, com lágrimas nos olhos, era uma situação que só a família sabia. Mas, fica o desejo aqui do pessoal da RCT para a recuperação total do magrão, que é um vencedor. Você é um vencedor, magrão, não tem nada que se desculpar, não tem que sentir vergonha de nada. É uma situação dramática, você está vencendo uma doença onde muitos não conseguem essa vitória, por isso fica o desejo nosso aqui do Jornal da RCT, que você tenha uma excelente recuperação. E de esportes era isso hoje, Joellen. Nós seguimos para um breve intervalo, já voltamos! O Fandurgo, capital nacional do calçado, o setor coureiro calçadista continua sendo de grande importância para a economia e o desenvolvimento local. E aí E aí E aí E aí E aí Uma homenagem da TV NH, emissora da RCT, rede comunidade de televisão. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Jornal da RCT trazendo mais notícias pra você. Contando agora que a cidade de Canoas sedia encontro pioneiro voltado à saúde dos trabalhadores. A quinta-feira, 9 de abril, foi um dia de muitas discussões em Canoas para a construção de objetivos comuns voltados à proteção da saúde dos trabalhadores. Na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, estiveram reunidos representantes dos 12 Centros Referências Regionais em Saúde do Trabalhador, Serestes, da Unidade Referencial em Saúde do Trabalhador, URESTE, da Coordenação do Serestes Estadual, do Ministério Público do Trabalho, MPT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, no primeiro encontro estadual realizado em conjunto por esses órgãos para debater possibilidades de um trabalho forte e unido. O evento foi fruto da Força-Tarefa empreendida pelo MPT e pelo MTE desde o início de 2014, em parcerias com os Serestes, para investigar o meio ambiente do trabalho nos frigoríficos. Desde janeiro de 2014, a Força-Tarefa efetuou 11 operações, 10 em avícolas e 1 em bovinos. Todos tiveram interdições, sendo que 7 resultaram em paralisação das atividades das plantas. A discussão do evento de quinta-feira acabou avançando para elementos que nortearão o trabalho desses órgãos daqui para frente. Os Serestes discutiram coisas que são essenciais à tarefa deles, não só na Força-Tarefa, mas na própria existência deles, no funcionamento, na legislação que rege, nas prerrogativas, até onde podem ir, quais são as limitações jurídicas. Isso tudo contribui para a formatação de um organismo cada vez mais forte. A gente está avançando para um padrão estadual de relacionamento institucional entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Serestes, comentou o Procurador do Trabalho, Ricardo Garcia, coordenador estadual do Projeto de Adequação das Condições do Trabalho nos Frigoríficos, lotado em Caxias do Sul. Troca de postes de luz vem acontecendo na cidade de São Leopoldo. A substituição não terá custo para a população e cofres públicos. Aprovado o projeto que prevê troca de postes de madeira pelos de concreto. O projeto de lei de autoria do líder da bancada do PSB na Câmara, vereador Luiz Andrade, que proíbe a instalação de postes de iluminação pública de madeira e estabelece prazo para a troca dos já instalados no município de São Leopoldo e da outras providências, foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação pela Câmara de Vereadores de São Leopoldo. O projeto apresenta como justificativa o fato de ainda existir muitas ruas da cidade com postes de madeira, conforme o registro nas fotos anexas ao projeto de lei. Com o tempo, os postes de madeira apodrecem devido à exposição ao sol, chuva e frio, tornando-se um risco caso venham cair, explica o autor do projeto. Outro motivo que levou o vereador a elaborar o projeto diz respeito à detentora da concessão de energia elétrica no município, a AES Sul Brasil, que, segundo ele, não acata as reclamações e nem as solicitações dos vereadores para a substituição destes postes de madeira. Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito, a empresa concessionária de energia elétrica fica proibida de instalar postes de madeira no perímetro urbano do município de São Leopoldo para transmissão de energia. Os postes já instalados devem ser substituídos por postes novos de concreto num prazo de 12 meses após a publicação dessa lei. Além disso, os postes deverão ser substituídos sem quaisquer ônus ao cofre público municipal de São Leopoldo, isentando também os usuários de quaisquer despesas em razão das trocas. O descumprimento desta lei será aplicado às empresas concessionárias multa no valor de R$ 1.000,00 por poste não trocado a cada mês. Sendo extinto o valor da multa em real, a multa terá seu valor cobrado em UPM, Unidade Padrão Monetária. O Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, fiscalizará o cumprimento desta lei. Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. E agora você confere a Dica Cultural de hoje! Dia 18 de abril, a partir das 10 horas da noite, você pode conferir o show da Banda Malta no Clube Tradição em Canoas, localizado na Rua Boqueirão, número 801. O valor dos ingressos custam R$ 50,00. Para mais informações, acesse maltaoficial.com.br barra shows. Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho Que me leva Você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova Pra juntar O Jornal da RCT Fica por aqui Obrigada pela sua companhia E até mais! O Jornal da Recto